Fala meus amores, tudo bom com vocês? Como é que está tudo? Ótimo! Ainda bem que por hoje eu vou ver, porque eu tava tentando gravar esse vídeo e não tava conseguindo Que vocês acharam do meu novo cabelinho, do meu novo visual Fora esses cabelinhos aqui que tá nascendo, gente, que fica a coisa mais horrível do mundo Tá bom, gostei! Eu sempre me arrependo quando eu faço franja, depois tipo de um mês eu vou me acostumar Mas também, né? Loucura tá aí pra isso, então eu cortei e já era, não tem mais volta E o vídeo de hoje é sobre recebidos e comprinhas do mês de novembro Então roda a vinheta e vem comigo! Então pra começar, eu vou começar com comprinhas, né gente? Eu comprei esse kit aqui de sabonete da Natura Esse aqui é de bergamota, vem cinco sabonetes em barra Vem dois esfoliantes Mara Vem dois esfoliantes Não sei se vocês verem daí, tá? Mas ele é cheio de coisinhas pretinhas E vem três normais Então eu deixo sempre dois no banheiro Que daí eu vou intercalando Conforme o meu comandante Porque assim de novo eu faço esfoliação na pele Comprei também um pincel de esfumar de côncavo Da Macrylan, que é a minha marca preferida de pincel Eu comprei mais um de esfumar porque eu tenho um, mas ele não é tão fofinho Falei, vou comprar mais um Paguei seis reais, super baratinho, gente De unha eu comprei esse smart aqui Ele é cheio de... é como se fosse glitter, mas ele é cheio de tracinho Eu vim em algum insta, não sei qual, mas eu vim Então fui lá e comprei É o Fluffy Fluffy Alguma coisa assim Da Impala Paguei três e cinquenta, baratinho Comprei também esse delineador da Mary Kay Mary Kay Act Play Que é um verde, ó Verde lindo Paguei trinta reais também Comprei cílios do Xing Ling Cílios do Xing Ling Que eu sempre compro Três reais Comprei também uma colinha de cílios da Macrylan Baratinho, oito e cinquenta E cola até o rim da gente Pulmão, coração, cola tudo E ele é assim, ó E cola muito bem, muito bem Tem um aplicadorzinho aqui, ó Mas eu não sei como que eu uso, então Passa na cola mesmo Comprei também lenço demaquilante Da Ruby Rose Adorei esse lencinho, gente Vem com as mãos Não sei quanto que vem Mas enfim, é muito bom Pode comprar Paguei seis e cinquenta Vocês encontram em qualquer perfumaria É maravilhoso ele, adorei Comprei também esse duo de sombra da Max Love Que eu sou apaixonada Pela Max Love também Então comprei esse duo aqui E estou louca pra fazer o olho com essas duas cores Porque eu fiquei apaixonada, gente Comprei também um pó compacto Da Max Love também, gente Que eu já tenho Mas o meu está quase acabando Então eu já comprei um pra garantir, né Então É bom ser que você sabe que gosta Já compra uns dois, três Já deixa guardado, já estocado Porque se acabar você ainda tem Então de comprinhas é só isso Agora vamos para recebidos Recebidos que eu considero recebido Foi o presente do meu marido Que foi esse perfume aqui Coffee Seduction 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 Não sei como fala E é maravilhoso o cheirinho dele O potinho também é lindo O vidrinho da O Boticário Eu adorei esse perfume Um bom presente Um bom presente pra você dar aí no Natal Pro seu namorado Pro seu irmão Pro seu sei lá quem Dá de presente E eu também recebi do Corrê Essa caixinha aqui E quando eu recebi, gente Eu fiquei Quase morrendo De amores Porque eu não estava esperando E eu fiquei muito feliz Sabe assim Quando o Corrê chegou Ah, é pra Lorena Quase que eu tive um infarto Então veio essa máscara De Argan Da linha Botânico Vou fazer um exemplo Pra vocês Calma aí Não me apresse Recebi também Veio o condicionador Veio também O shampoo Veio também O finalizador Que é um produto térmico E é maravilhoso E a Pra quem não conhece A Botânico Ela lançou agora Esse ano A linha Juvenete Que é esse preto Que é esse kit preto E ela tem uma gala Muito grande De produtos de cabelo Então Em breve sai Resenha desses produtos Aqui, tá? Mas quando não sai Vocês esperam Um pouquinho Recebi também Da Cosmese Essa caixinha aqui Com amostrinhas, tá? Cosmese Cosmese da Trato Milano Também tem muitos produtos Aqui é um libertinho Com muitos produtos Recebi uma amostra de caviar Quem viu Quem me segue no Insta Viu que eu postei uma foto Que eu tava usando Só que tinha pouquinho Então não deu pra fazer resenha Mas agora tem bastante produto Então vai ter resenha no blog Aí eu recebi Várias amostrinhas Ó Recebi vários fotinhos Com amostrinhas Ó Que dá pra Fazer uma resenha Legal pra vocês No blog Então eu recebi Shampoo Máscara É... O que mais? Que mais? Condicionador Complexo Máscara Máscara reparadora Enfim Recebi vários produtinhos Então vou fazer resenha De todos pra vocês E gente Chega de falação Se você não me segue No Insta Nem no Snap Principalmente Eu vou deixar pra vocês aqui Porque eu sempre posto Alguma coisa Tudo que eu recebo Gente Tudo que eu recebo Que eu compro Eu sempre posto Se for muito interessante Mais ou menos Eu posto no Snap Mas eu sempre tô postando Deixando vocês atualizados Depois eu faço Um geralzão de tudo E coloco aqui No canal do YouTube Então se você não me segue Eu vou deixar o link Pra você me seguir Vou deixar no box de informação Então é isso Se vocês tiveram Algum desses produtinhos Deixa aqui nos comentários Embaixo Se vocês tem Se vocês gostam Se vocês não gostam E também não se esqueçam De avaliar esse vídeo Clicando em gostei Clica em gostei Clica agora Aqui embaixo Aqui embaixo Só não sei se é desse lado Ou se é desse lado Mas é aqui embaixo Então gostei assim Então você vai lá e clica Em cima dele Tá bom? Então é isso meus amores Um beijo mate Fiquem com Deus E até a próxima Tchau! Agora eu vou arrumar Essa bagunça E me siga em todas As redes sociais Ai gente já tá Ficando muito chato Mas eu vi a foto E quando eu tava olhando Lá eu não se lembrei Falei que